Olá pessoal, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de conscientizar vocês para que fiquem longe das drogas pois além de você destruir, acabar com a sua vida, você acaba com a vida daqueles que te amam principalmente os pais, os mais próximos que sofrem ali junto com você então por favor, eu venho pedir de coração para vocês que assistem aqui o meu vídeo por favor, fiquem longe das drogas, diga não pois as drogas matam, elas destroem, é totalmente ilusório em momento algum, pense em entrar nisso, por favor é o meu pedido hoje e vamos ao vídeo Famosos antes e depois das drogas Charly Tim O Charly Tim é um ator que ficou muito conhecido após participar do seriado Dois Homens e Meio na época Charly ficou entre as celebridades mais bem pagas do mundo e lucrava muito com apenas um episódio da série o ator parece ter adquirido a personalidade do seu personagem e acabou se envolvendo com as drogas e prisões A atriz participou da série Ouse, um estranho no paraíso e viu sua carreira declinar por causa das drogas Com o tempo, Misha entrou em depressão por causa do seu vício no álcool e nas drogas, mudando completamente seu destino e carreira Após beirar uma overdose, a modelo e atriz teve um surto que levou a sua internação Maquelo e Kalkin, quem não conhece esse pessoal, marcada pela comédia Esqueceram de Mim Estrelado pelo ator quando ainda criança, Maquelo e Kalkin chegou a ser detido por estar portando maconha e substâncias controladas de nome Alprazolam e Clonazepam Britney Houston, aquela cantora maravilhosa, perdeu 11 dentes por causa das drogas e ela foi encontrada morta com 5 tipos de drogas no corpo A cantora se preparava para a cerimônia de gala no saguão do hotel com o produtor que a descobriu aos 11 anos de idade Britney Spee, Britney Spee fez muito sucesso desde cedo, assinando já aos 17 anos seu primeiro contrato com a gravadora Após 10 anos de sucesso, ela se envolveu em vários escândalos, incluindo raspar os cabelos e atacar os paparazzis com o guarda-chuva Nick Note Nick Note foi um ator de Hollywood famoso por ter recusado papéis principais em filme que fariam enorme sucesso depois como Star Wars, Indiana Jones e Superman Nick Note já teve problemas com drogas e o ator foi preso por dirigir sob efeito de ertopescentes na ocasião ele admitiu o uso da substância GHB por 4 anos Note teve de realizar um tratamento para se livrar do vício e já foi até internado em uma clínica de reabilitação na Alemanha para se livrar totalmente da dependência química Emin House Ex-marido de Emin House e o produtor de vídeos Blake falou em uma entrevista que iniciou a ex-mulher no uso de heroína, crack e cocaína e disse que terminou o casamento com a cantora para salvar a vida dela As lágrimas, Blake afirmou eu a arrastei para isto e sem mim não há dúvida ela nunca teria seguido esse caminho eu arruinei algo bonito agora quero deixar ela salvar sua vida não estou abandonando estou fazendo isso por amor mas infelizmente Emin House se afundou muito mais nas drogas e foi encontrada morta com quase 15 gramas de crack e o mesmo de heroína na madrugada antes de morrer Aaron Carter Aaron Carter é muito conhecido por ser irmão do Nick Carter do Backstreet Boys e já foi preso por posse de drogas ele também é músico e foi preso sob acusação de dirigir alcoolizado e posse de maconha representantes alegam que ele tem autorização médica para utilizar a droga e já foi preso inúmeras vezes por entorpecentes Pamela Anderson apesar dela não usar mais drogas a atriz revela que teve parte da vida arruinada por uso excessivo de drogas Pamela Anderson foi consagrada como uma das protagonistas da série SOS Manibu Robert Downey Jr. um dos mais famosos atores do tapete vermelho hollywoodiano e também por ser um dos atores mais bem pagos já foi preso por portar cocaína ele também já foi no fundo do poço pessoal mas saiu dessa o homem de ferro passou cerca de um ano detido Lindzey Lohan a atriz ficou famosa por filmes como Operação Cupido Meninas Malvadas entre outros Lindzey nunca escondeu seu vício em álcool e drogas chegou até a ser presa por ter faltado algumas aulas de ajuda a dependentes químicos após cumprir 90 dias de prisão a atriz foi internada em uma clínica de reabilitação por 60 dias porém voltou a ser presa meses depois por uso de drogas ao que tudo indica parece que a atriz conseguiu superar o seu vício e voltou com a sua carreira em hollywood Amanda Baez é dos exemplos mais velozes de decadência profissional e física da história do show business a atriz atingiu o reconhecimento popular pelas participações em filmes como Ela é o Cara e o Grande Mentiroso a atriz e cantora chegou até mesmo a ser considerada uma das mulheres mais poderosas abaixo dos 25 anos pela revista Forbes em 2010 ela abandonou a carreira de atriz e começou a se envolver em polêmicas e abusar de álcool a sua carreira foi indo em decadência diagnosticada com transtorno esquizoafetivo entrou e saiu algumas vezes de internações compulsórias e os anos de abuso refletiram em sua aparência Dennis Rodman ele foi um jogador de basquete muito famoso ganhou muito dinheiro após se envolver com drogas foi abandonado pela família e acabou indo à falência Lisa Robin Kelly ela morreu aos 43 anos a causa foi drogas e álcool a atriz era completamente viciada e morreu enquanto dormia em uma clínica de reabilitação então é isso pessoal infelizmente muitos tiveram um fim triste e outros conseguiram sair né dessa situação de drogas estão aí recuperados eu espero que vocês tenham gostado do vídeo já vá deixando o seu like se inscreva ative o sininho de notificação para que o youtube avise sempre quando tiver uma novidade aqui no canal tá ok pessoal até a próxima tchau 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 tchau